Essa tela é minha, eu abri essa conta e eu irei jogar nessa conta, porém a conta em si não pertence a mim. Uma conta com mais de 100 mil dólares em skins, uma conta com as skins mais raras do jogo, facas safiras, facas rubis, emerald, luvas raras, M4x4Hall, Factory News Touch Trek, Medusa, Dragon Lore, Desert Eagle Blaze, Glock Fade, a Fire and Serpent tem 4 crowns, a M4x4Hall tem um adesivo da Hall, além de um adesivo Katurvita 2014. Essa conta pertence a um brasileiro, Felip, e eu trago uma informação que deixarão vocês surpresos. Essa conta não vale absolutamente nada. Nada porque essa conta tem um trade ban aplicado. Na verdade, ela está restrita devido a estornos em excesso. O que aconteceu? No passado, final de 2018, o Felip comprou alguns jogos na Steam, pra ele e pra alguns de seus amigos. Ele não gostou do jogo, seu pai estornou todos os pagamentos, a Steam foi lá e deixou bem claro. Esta conta está restrita devido a estornos em excesso. Essas restrições impedem que ele compre um jogo, que ele venda uma skin. Então, quando eu tento vender alguma skin, está aqui, ó. A sua conta está atualmente trancada. Informações sobre esse trancamento podem ser encontradas ao clicar na barra vermelha exibida no canto superior direito após iniciar a sessão no cliente Steam. Ele não consegue trocar, ele não consegue movimentar essas skins logo. Nesse caso, Medusa, Dragon Lore, HAL, Fire Serpent, Safiras, Rubis, Emeralds, Duvas, tudo isso nessa conta aqui são apenas ilustrativas. Quando ele adquiriu essas skins, no ano de 2018, de lá pra cá, elas valorizaram e valorizaram muito. Algumas até multiplicaram seu valor em mais de 5 vezes. Fazendo uma conta rápida, eu acredito que essa Steam esteja avaliada em cerca de 120 mil dólares, o que dá um total de 624 mil reais. Foram 4 estornos, que variam do valor de 976 a 54 reais. Porém, esse banimento tem um prazo de validade. Caso a disputa desses pagamentos não seja desfeita, a conta continuará com restrições até 18 de janeiro de 2038. Ou seja, em pouco mais de 16 anos, essa conta estará, podemos dizer, trocável novamente. Será que lá, em 2038, ainda existirá a CSGO? As skins ainda irão valer tudo isso? Se existirem, irão valer mais? Menos? O que pode acontecer? Ah, eu não sei. O que eu sei é que ele me emprestou essa conta e ele me permitiu apreciar essas skins, jogar com essas skins, porque ela pode jogar. Não é vaca, ele não usou hack. Então dá pra jogar comp, dá pra jogar Gamers Club, enfim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Rapaziada, hoje eu vou jogar um competitivo nessa continha. Vou apreciar essas skins. Eu quis trazer essa história pra vocês. É uma conta de um brasileiro. Se não fosse essa restrição, com certeza estaria aí, mano, facilmente, na lista dos 10 inventários mais caros do Brasil. Talvez até top 5, porque são muitas skins. E vamos lá, mano. Vamos jogar, mostrar as skins, seus respectivos preços. Pra jogar esse comp, tem muita skin aqui que eu tenho. Então eu vou utilizar ali algumas skins que eu não tenho no meu inventário, eu gostaria de ter. No caso, essa Butterfly Fade, com uma porcentagem de fade alta. Eu acho que deve ter aqui uns 98, 99% de fade. Vou usar também a Butterfly Black Pearl, que é uma faca muito da hora. Eu gosto, porém, eu não tenho, porque falando de mercado, não vale a pena, sabe? Não é uma skin muito líquida. Ela é cara, porque é rara, mas a rapaziada não gosta muito, então é difícil de vender. Mas enfim, vamos jogar aqui com uma faca Black Pearl Factory New. Usarei a Lava Pandora com a Butterfly Black Pearl. E a Kimono com a Butterfly Fade, porque eu acho que o Nico, o Nico Cozzera, fazia esse combo assim de Butterfly Fade com o Crimson Kimono da hora. Outras skins que eu não tenho no meu inventário. Baioneta Dr. Gama, Emerald. E a Felipe Emerald são duas skins que eu gosto também muito. E eu não tenho no envio. Mas enfim, vamos lá. CSGO.net Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus. CSGO.net Utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus. O melhor site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Deposite por Pix, cartão de crédito, boleto, skins. E ao utilizar o meu cupom, esse mês você participa do sorteio de 5 Karambits Doppler. Mês passado eu acertei 5 M9 Doppler. Vocês amaram. Naquela época foi o maior sorteio que eu já fiz. E agora eu subi o nível 5 Karambits Doppler. Utilizou o cupom, só preencher o formulário. Link na descrição. Com inteligência e paciência, você consegue multiplicar as suas skins no Insane.gg. Para o primeiro depósito, utilize o cupom CACHORRO1337 e ganhe 100% de bônus. Você basicamente dobra o que você depositou. Para mais depósitos, cupom DOG, 30% de bônus. Mês passado vocês gostaram do sorteio das 5 M9 Doppler, né? Esse mês eu repito o sorteio para todos os usuários do cupom CACHORRO1337 ou cupom DOG aqui no Insane. Utilize um desses dois cupons, preenche o formulário que tá na descrição e concorra a 5 M9 Doppler em SANE.gg. Joga safe, mano. O link tá na descrição. Começou, começou. Ó, o CT. Tô lá, rapaziada. Tô bem. Tapete. Tô lá. Bora, bora. Rapaziada, tentei montar aqui um kit com algumas skins que eu não tenho. Por exemplo, aqui o Conformity, Stat Track, beleza, eu tenho. Mas essa Butterfly Fade, com uma porcentagem de Fade altíssima, deve ser entre 98% e 99%. Mano, eu não tenho, eu gosto, eu quero. Então eu coloquei aqui para jogar. Durante a partida eu vou trocando, tá ligado? Eu vou trocando aí os kits. Vou começar aqui o... Ele gosta de jogar. Mano, acho que vai ser palácio daqui a pouco. Vou falar assim, vai começar a brotar. Você não ouviu nada, Orange? Tô virando o B, tá virando o B. Fica aí um pouco, fica um pouco, fica um pouco, foi você, Filipão. Fica um pouco. Por isso que eu perguntei, cara, por que você tá te chutado, mano? Que isso? Para que a treta, rapaziada? Que isso, mano? Tomei uma gaiação, velho. Você que chegou, Cresci, ó. Olha aí. Tem gente jogando, dá pra calar a boca. Essa partida vai ser longa. Ó, diga o do dinossauro, tá ligado? Essa é a mesma coleção da Cable, carinha também, mano. Mesmo fio de teste de carinha. Mano, eu vou fazer uma avançada palácio aí com uma avançada caverna aqui, louco. Duvido. Tem meio, tem meio. Nossa, o Felipe já tá morto. Ah, dá pra caverna, daqui. Eu tenho um Alphi, acho que Alphi. Eu vou olhar se passar ele só, velho. Tô sem vida. Alphi no segundo round. É, então, só se o cara matou o cinto, né? Nada pra carga aí, nada que a velha. Vou largar mesmo. Mano, eu vou bem, então, velho. Já vou bem. Vou jogar uma gaia errada. Boa, bomba. Banguei aí. Mais um, mais um. Boa, boa, vou pegando. Nossa, joga muito, mano. Joga muito, rapaziada. Joga muito, joga muito. Eu não vou comprar nada, não, porque eu vou mostrar pra vocês a skin, que seria a skin mais cara do inventário dele se valesse algo, né? Que é essa M44Hall Factory do Star Trek. Tem ali o adesivo da Hall, tem ali o adesivo 42014, esse skin, mano. Chegaria facilmente aos 18 mil dólares se ele não tivesse o inventário banido, mano. Eita, merda, que merda, hein? Subliga. Tá louco, você olha que tá uma confusão mental, sério. Tem janela, velho. Bando, Felipe. Bom, pega eles costas. Cuidado o buraco dos CT. Banguei. Ah, liga. Liga, 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 liga. Come ele, come ele. Morreu. Vamos fazer um arquinho. Dá pra um pedindo 50, Felipe? Uma pedindo 50 eu garanto 3 kills, mano. Eu aceitaria uma também, Felipeiro. Ai, que é demais, velho. Vamos rushar, vamos rushar meio lá. Pede 50 mexicana. O que é outra, mano? Pega aí que eu tô sem risco. Ah, não. Mano, quase pegou, velho. Vou aumentar a sense também. Quatro sens. Nossa, cê é louco. Não, não, não. Vou rushar não. E um, um, sete. É, é a mesma coisa. Mano, dá. Eu não sou de arrastar. Tem B, tem B, tem B. Nossa, eu arrasto pra pôr. Esse rádio vai decidir, mano. Banguei, liga. Tendo rádio. Volta o tapete. Mano, sei não, viu, guys. A gente vai voltar pra A, Felipeão. Segura aí. Quarenta e quatro tapete. Tapete avançando. Pode, pode, pode. Pode, pode, pode. É pra lá. É. Pinei. Jogou. Jogou. Combinação, Scott. Vamos pinta. Só, jogou. Boa, tá out. Tá no L, tá no L. Tá no L. Tá no L. Menos quarenta e quatro. Ah, não, tá L, tá L, tá L. Tá L, é a linha. Isso aí. Foi pelo tapete, Dary. Do Chico. Acho que ele foi A. Não, não. Aí, redireita. Taquinha. Toma isso, meu. Toma isso. Caraca. O cara se fodeu, mano. Puxei a Alpen aqui. Medusa, mano. Medusa, velho. Medusa, preço disso. Sei lá, mais. Acho que deve dar... Mano, essa Beta 3x vai custar uns 1900 dólares. Uns 1900 dólares facilmente. Eu, mano, só vou parar. Ó, aqui é o Pixel. A linha é essa bolinha com isso daqui. Porra, aí é bem foda, velho. C4 tá comigo, porque... Anota aquele Pixel, rapaziada. Dá certo. Valeu, valeu, rapaziada. Vou pescar meio aqui, mano. Nossa, Felipe. Oh, deixa eu ir basing áudio com o Filipeira. Dá aquele pezinho, aquele pezinho. Você tá... Tá ligado, né, Felipe? Tá ligado. Ah... Errou! Errou, mano. Nossa, mano. L, menos 71. Tá aqui. Vou dar um code. Ah, não, mano. Mano, a Zee morre. A Zee morre em estar aqui. Vai, eu vou bangar aí, Felipeão. Já foi. Vou bangar lá fora pra você sair, vai. Nossa, que smoke liga foi essa? Banguei. É, ele passou. Passou fora. É B, mano. Tem fora, gente. É mesmo. É mesmo, mano. Passou pra pegar arma. Caralho. Caralho. Caralho, tem nada, né? Não tem nada. 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 De boa. Mano, Glock Fate com Crown. Na época vale uns 500 dólares. Hoje, pô, tá quase 2 mil. Pandorinha. E eu coloquei a Black Pearl, rapaziada. Por que eu coloquei a Black Pearl? Porque a foca aqui eu não tenho mais que eu gosto, tá ligado? Cara, eu não tenho por... Porque não... Sei lá. Ela não é líquida, é muito cara. Então, tipo, não vale a pena. Não sobe muito valor. É difícil de vender. Mas é uma foca legal. Uma foca interessante. Pra quem tem interesse, tá aí, ó. Black Pearl. Hum, tomei do rei. Mano, eu me ferrei, véi. Ó. Mongraudox. Eu não entendi o que ele falou. Vai, bora, rapaziada. Relaxa. Olha a nossa. Acabou. CT, deve estar CT. Vou smocar CT. Eu estou de algo também. Tá ele. Bora B, bora B. Ruxa B, ruxa B, ruxa B, ruxa B, ruxa B, rapaziada. Tamo tomando, tamo tomando. Tamo tomando. Pode. Bora, bora aqui. Pandor, vamos abrir. Smoca aí, Pandor. Olha o smoke do Pandor, véi. Olha o smoke dele, véi. Não tem como, mano. Engraçado. Sombra, sombra, sombra. Tá perfeito. Plantei, mano. Plantei diferencial. Esse tá L, certeza. Aí, ó. A alp do cara, rapaziada, nada mais, nada menos que uma Dragon Lore. Tem um crown. Não lembro se é Minimal Wear ou Factory New. Minimal Wear, mas mesmo assim. Mesmo assim. Mesmo assim, vai aí uns 8, 9 mil dólares. Em uma AWP. Vai, vou bangar lá, Felipe. Vai, vai, vou bangar, Felipe. Vai, vai, vai. Uma, duas. Nada bem, mano. Tô no tempo L. Tá roxo no prontos, descaverna, viu? Boa. Mais um, mais um, mais um. E aí, papai? Mercado também. Passou, será? Não. Não, alguém tocar no tapete. Boa, Perri. Perri delas. Olha isso aqui, o Perri. Eita. Posso passar? Calma. Felipeira, Perri e Pandão vão no Palácio e no Chil, mano. Fica quietinho. Quietinho. Eu e o Felipão vamos ruxar rato e subir liga. Quando a gente entrar, liga, vocês abrem lá, mano. Fica quietinho até então, velho. Só ruxa, Felipão. Só come. Vai, Felipão, cara. Não é rato, Jota? Não, mas você vai palácio, Tete. Pode ir, Felipão. Pode ir maluco, Felipão. Vai, Felipão. Você parece burro? Vai, bora, 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 bora. Tomou mel. Ai. Você é louco? É AK agora? É INRI. Dá INRI. A caminhada real era boa, eu ia jogar L. É... é isso. Smokei L. Eu acho que a Bzinha tá mais fácil das duas, né? Meu Deus, mano. De onde vai essa bala? Como vocês tentam ver aí, a gente faz um fake aqui na A. Ó, vai ser fake aí na A, o panda. Ele vai fazer um fake aqui, tá? Espera um pouco e, tipo, joga com um nada louco. Tem smoke alguma coisa aí pra fazer? Pra fazer? Vamos fazer CT. Não ganha aí, 3A. Flashbang F. Calma, espera o SB. Morri. Tem 3A, 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 3A. Dominei o palácio. Enrola o vídeo aí. Oakley, bang da Oakley, rapaziada. O que tem aqui, rapaz? Boa, é isso. Esquece. Tem um CT. É, Lio. Vou bangar aí, PRC. É isso. Que merdão, mano. Valeu, valeu, valeu. É isso, mano. Inventaram o God. Mas, infelizmente, não tá valendo nada. Mas é God, é God, é God. Tchau, tchau, tchau.